Estradas criminosas, só na véspera de Natal, ou seja, somente no dia 24 de dezembro, 47 pessoas morreram nas rodovias federais. Confirme esse dado, Fernando? Tá confirmado. O balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal aponta que 47 pessoas morreram em acidentes ocorridos nas estradas federais brasileiras na sexta-feira, véspera de Natal. Portanto, esse número ainda está desatualizado. O balanço final vai ser divulgado hoje. De acordo com o órgão, foram registrados setecentos e noventa e três acidentes, da zero hora até as vinte e três e cinquenta e nove, nos cerca de sessenta e seis mil quilômetros de rodovias federais. Ao todo, quinhentas e setenta e cinco pessoas ficaram feridas e noventa e nove foram flagradas pelo bafômetro, dirigindo alcoolizadas. Cinquenta e seis delas foram presas em flagrante. Em todo o país, a Polícia Rodoviária Federal recolheu cento e dezenove carteiras de habilitação durante a véspera de Natal. Na maior parte dos casos, por reprovação no teste do bafômetro ou por estarem vencidas. Com relação às estradas em São Paulo, nós estamos aguardando para daqui a pouquinho já, Luiz, o balanço, o fechamento dessa operação. A única informação que nos foi passada é que o número não fica tão distante daquele que foi apresentado no ano passado. Olha, lamentável, né? Muitas pessoas podem falar, olha, mas quarenta e sete em todo o Brasil, um país com a extensão que é o território brasileiro. Mas, enfim, eu acho que a gente não pode perder a capacidade de se indignar frente a um dado como esse. No único dia, ainda mais numa véspera de Natal, quarenta e sete pessoas mortas nas rodovias federais são realmente as nossas estradas criminosas. Agora, esse é o balanço parcial, mas parece que nós temos aqui na região, se não são as rodovias federais, né? Aqui na região, duas mortes confirmadas, é isso? Exatamente. Aqui nas estradas da região foram registrados dois acidentes com mortes. Uma das vítimas foi a tenente da polícia militar, a Cristiane Benevide Estávora, de quarenta e um anos, que morreu anteontem após o seu carro capotar na rodovia Anhanguera, próximo a São Joaquim da Barra. O marido da vítima, que também é tenente, e o filho ficaram feridos. Eles foram encaminhados à Santa Casa da cidade e tiveram alta. De acordo com a polícia, chovia forte no momento em que ocorreu o acidente. Já em São Carlos, na sexta-feira, o motociclista Marcelo Rocha, de quarenta e quatro anos, morreu após perder o controle da moto e bater de frente com um fusca na estrada municipal João Ponce da Costa, a antiga estrada da Babilônia, que liga a cidade a Descalvado.